Ô filho, liga pro teu pai e diz que eu já terminei meu reboco pra ele vir pegar a gente Tá certo, mãe Ô filho, tu ligou pro teu pai? Eu liguei, manhã, mas toda vez que minha tininha é uma mulher Ah, filho da... Deixa teu pai chegar, que ele vai ver Bora, amor, eu já cheguei Chegar se foi, tava onde? Filho da mãe, cafajeste, safado, traíra O que foi que eu fiz, amor? Está tudo bem aí, vizinha? Tá tudo bem sim Filho, vem cá, vem aqui falar pra todo mundo que aquela mulher falou no telefone quando você ligou pro seu pai Vizinha, após o sinal, deixa o seu recado Nossa geração do free-fry, viu?